Bora, mozinho! É muita melodia! Aqui na coxela, hein? A coxela magoa qualquer um! Ah, porra do céu! É marreta! O bato da peste na cabeça mesmo, véi! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Devagar, nego, tenho dois sim! Que é Gokubre, que desgraça! Tá ganhando no Biribolo, irmão! Cozinhar! Na barriguinha, pra amolecer o cocô, hein? Pega ele, frita ele, faz purê! Rapaz, é desumano, o cara vai pegar um rapaz desse pra lutar! Você me pegou de um dia que eu tô bom! Você me pegou de um dia errado, meu irmão! Toma na lombriga! Não é apanhado, não! Pelo menos dá um muro aqui! Cabecinha de guidão! Toda pancada dele, eu defendo e fico mole! Tá doendo? Tá com virose? Rapaz, esse chutinho aí de balé! Como é, amigo? Pega aí esse chute na cabeça! Pera aí, amigo! Ela é brincando! Você que eu tô brincando? Toma no pé do vidro! Su papo na boquinha de pegate! Aí foi bem na bocunha, hein? Tirei o perfecto! Tá valendo! Quem sabe é ruim! Calma aí, Dick Wink, relaxa a perda! Me chama de bicicleta! Eu entendi a referência! Aí na boca! Aí na boca também! Pegou, véi! Fat na pendicite! Eu te comi na marreta! E pra finalizar, o lendário! Meteoro de... Desgraça! Ator! Fechou comigo ficar assim, ó! Sem queixo! Nem doeu! Só tremei! Nem doeu! Só tremei!